A abstenção é o reflexo também daquilo que se passa no contexto nacional. E aqui na nossa universidade também acontece literalmente o mesmo, ou seja, os estudantes, o que é compreensível, olham para os cargos, para os órgãos e pensam qual é a utilidade, porquê é que eu haverei de tirar uma parte do meu dia, porque as reuniões são naturalmente cumpridas, a última durou cinco horas, porquê é que eu irei tirar cinco horas do meu dia a discutir algo que nem sei sequer, qual é o fundamento. Portanto, a meu ver, eu acho que os estudantes compreensivelmente não olham para as dinâmicas académicas da melhor forma que seria de esperar, ou pelo menos que era o melhor cenário. Portanto, sim, considero que há uma distância e que também é um dos objetivos da nossa lista, encurtar ao máximo essa distância.